Por você, eu, ferro na boneca! Ferro, cantando histórias Esse é meu rio pra dar É 62 Esse, 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 moleque Na minha casa eu faço um grande espaço Pra ter de mim um pedaço Você veio só pra você Na minha casa que sobra um dureiro Sobra todo na parede Eu vou pra dar e vender Na minha casa eu tô da hora, a hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse prédio você bota a vasilha de fora A sua mão não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse prédio você bota a vasilha de fora A sua mão não demora e logo acontece Pode vir de malha e cuia, amor Eu não vou pra nem aí O povo, nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado O ninguém de novo Eu não vou pra nem aí O povo, nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado O ninguém de novo Quero convidar O rei, meu amigo Jairus Ex-cavadeiros do porró Agora no porró Cavalos de ação Eita você Cavalos de ação Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço Eu reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra todo na parede Amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se divete Nesse plente Você botando as unhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se divete Nesse plente Você botando as unhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Pode vir de malha e cuia, amor Eu não vou pra nem aí Pro fogo Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de malha e cuia, amor Que eu não vou pra nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Vai Da balaçada Da balaçada Da balaçada Da balaçada Tá na balaçada Tá fora Você não vai me convencer Vai fora Vai ser muito melhor assim Se você ficar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Sem te abraçar Sem te abraçar Vai ficar chorando Do perto de você Ao mesmo tempo longe Meu coração Crançou de viver Na solidão Nunca mais sofrer Por você Tá na cara Eu não sou nada pra você Tá na cara Você não gosta mais de mim Tá por fora Você não vai me convencer Vai embora Vai ser melhor assim Se você ficar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Se você ficar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Sem te abraçar Vai ficar chorando Do perto de você Ao mesmo tempo longe Meu coração Crançou de viver Na solidão Não quer mais sofrer Não quer mais sofrer Por você Eita porroffen Eita porro É Obrigado com você Jailson Obrigado a você Meu irmão Obrigado pela sua presença Obrigado pelas pessoas sentindo Tudo de boa na noite Obrigado gente Obrigado Obrigado Jairus Obrigado você Jairus